Pablo, você defende uma nova política, chegando à presidência, como governar com aqueles que representam a velha política? Por exemplo, o Centrão, que hoje apoia o presidente, se entrar o PT lá, eles vão apoiar o presidente do PT, se entrar você, eles vão te apoiar. Mas como negociar? É possível governar tendo um Centrão, tendo a velha política ainda enraizada no Congresso? É casado? Ele respondeu, perguntou se você é casado. Não. Não? Não vamos entrar nesse mérito não, já que você não é, você já foi alguma vez? Já, sei como é que é. Você lembra que tinha que negociar com a esposa, você não fazia tudo o que você queria, você lembra disso? Sim. Então, é o seguinte, ninguém governa sozinho, então em casa você tem que negociar com a esposa, na empresa você tem que negociar com o sócio, nas relações humanas você tem que negociar com os seus melhores amigos, porque você quer, por exemplo, jogar tênis, o cara quer jogar basquete. O que é que significa governar? Significa negociar. Agora, quando você vê um país que o Centrão está governando, porque o Centrão pegou o orçamento e está governando, nunca na história um deputado teve emendas de dezenas de milhões de reais como está tendo agora. Por quê? Porque alguém quis governar sozinho por dois anos e para reeleger, ele conhece os meandros, né? no parlamento, toma aqui o orçamento na mão, toma o orçamento secreto, vamos embora fazer de tudo para a gente reeleger. Muito simples. Deputados, eles são pessoas, eles têm coração, cada um tem uma intenção, cada um tem um objetivo na política. Eu fiz um levantamento, pelo menos uns 150 deputados são plenamente honestos no que fazem, isso me animou bastante. Agora, venceu a eleição em outubro, o que é a primeira coisa que você tem que fazer? Não pode ter férias. Tem que pegar novembro e dezembro, 60 dias para se conectar aos 513 deputados eleitos e aos 81 senadores fazendo a transição de governo, mas conhecendo um por um. Coisa que eu posso asseverar para vocês. Nunca um presidente fez. Teve uma vez que eu assumi uma área na Brasil Telecom e ela tinha 1.100 pessoas e eu liderava. Eu fiz questão de conhecer a motivação das 1.100 pessoas e era muito triste, sabe por quê? Porque onde eu passava, eu olhava e tinha uma conexão com aquelas pessoas e a gente batia resultados de forma assombrosa. O que eu faço para crescer muito nos meus negócios? Eu conheço as pessoas, eu motivo elas, a motivação não é eu que coloco, eu descubro com elas. A maioria das pessoas só querem pagar conta. Quando você coloca para elas, vamos ter um motivador de se acordar todo dia para fazer isso. O brasileiro tem que acordar com um motivo. Para onde o Brasil está indo, para tal lugar? Por que os deputados estão resistentes ao presidente da república? Vocês têm que saber disso também. A Constituição de 88 é parlamentarista e a gente decidiu, por intermédio do povo, que o sistema eleitoral seria presidencialista. Então a gente tem um conflito gigantesco e as pessoas não sabem ler isso. Tem deputado que não sabe disso, imagina o povo. A gente precisa do seguinte, tem que gastar energia, ao invés de ficar falando besteira, ao invés de ficar trazendo afronta para a nação, tem que gastar energia conectando com os deputados, os senadores, diminuir essa animosidade e essa guerra, porque a política não precisa ser guerra, mas ela precisa ser negociação 24 horas, a gente não pode parar com isso. Então não me amedronta nem um pouco, eu já tenho trânsito no Congresso há alguns anos, eu já sirvo alguns políticos há alguns anos, eu posso falar para você, eu já venho da política, essa política privada, agora eu vou passar para a política pública e para mim não tem novidade nenhuma, a vida é feita de negociações. E para você que está ouvindo, assistindo, negociar significa renunciar o ego. Quando você tem um ego aflorado e esse ego ele fica ultrapassando os dias, você diminui o poder seu de negociar, porque negociar vem de renunciar o ego. Obrigado. Obrigado.